Estamos de volta. Começou a segunda temporada do Sebrae Desafia, a maior competição de gestão de negócios de Santa Catarina. O primeiro episódio foi ao ar no sábado. Mostrou quem são os oito empresários que vão disputar um prêmio de 90 mil reais em aceleração. A gente vai saber como é que foi, como é que vai funcionar esse jogo. Vai ser agora. Olha, não foi fácil escolher entre tantos empresários de todos os cantos de Santa Catarina que se inscreveram para participar da competição. Depois de uma criteriosa avaliação, oito foram selecionados e estão aqui hoje para disputar um prêmio de 90 mil reais em aceleração. O Cleiton Strasberg de Blumenau é dono da Hightech Hospitalar, uma fabricante de produtos para hospitais, como camas, macas, poltronas. Ele vai representar o Vale do Itajaí no Sebrae Desafia. Dona da Natural Garden Joinville, empresa que oferece produtos, serviços e orientação nutricional, a Carla Roden foi a selecionada do norte do estado. Quem vai representar a Serra Catarinense é o Jimmy Arruda, da Jimmy Burger, uma hamburgueria de lajes há oito anos no mercado. A Dede Guaragni foi a escolhida do oeste catarinense para o jogo. A empresária comanda a Diane Modas e a Diane Outlet, localizadas em Chapecó, que vendem confecção, calçados e acessórios. A missão de representar o meio oeste do estado é do Vinícius de Melo, dono da Eletriza Brasil em Caçador. A empresa presta serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado, aquecedores, elétrica e energia solar. Na região de Foz do Itajaí, a selecionada para o Sebrae Desafia é a empresária Márcia Jacomossi, da Duda Maria Perfumaria, que fica em São João Batista e vende cosméticos e perfumaria. Nelson de Oliveira, dono da Agro e Com Agropecuária em Isara, empresa que vende produtos e insumos agropecuários e materiais de construção, está no time do Sebrae Desafia e vai representar o sul do estado. E a representante da Grande Florianópolis é a Camila Wolf, que comanda a Wolf Imobiliária. São 15 anos vendendo imóveis na região continental de Florianópolis. Bom, e esse é o timaço, então, que vai estar em campo a partir de hoje, se desafiando, aprendendo. E tem um outro time que vai estar junto na competição, levando informação e dando aquelas dicas que valem ouro, né? O Espírus Diamantaras, assessor de comunicação e marketing do Sebrae, faz parte desse time. Oi, Espírus! Bem-vindo! Tudo bem? Tudo bem? Então, depois de uma primeira edição do Sebrae Desafia fantástica, né? Agora a gente cria aí uma nova expectativa, né? Para a segunda edição. Temos aí conosco oito competidores, né? Que foram escolhidos a dedos pela equipe do Sebrae. A gente pôde conversar antecipadamente com cada um deles. E eu diria para ti, Rafa, que nós temos aí, em cada um deles, uma característica diferente que eu acho que consegue espelhar o que é o perfil do empresário catarinense brasileiro, né? Então, eu acho que isso vai dar uma boa apimentada no nosso Sebrae Desafia, a nossa segunda edição. O jogo começa para valer no próximo episódio, onde os participantes vão enfrentar a primeira prova e já vamos ter também a primeira eliminação. Veja como vai funcionar a competição. Vão ser sete provas com temas ligados à gestão de negócios, especialmente preparadas por profissionais do Sebrae. O teste será aplicado na sede de cada uma das regionais do Sebrae. O participante não vai estar sozinho, não. Vai contar com a ajuda de uma pessoa da empresa, escolhida por ele para resolver as provas. A cada semana, um desafio e um empresário é eliminado. Uma disputa que promete ser acirrada e cheia de emoções. Quem vencer leva para a empresa o prêmio de R$ 90 mil em aceleração. Vão ser R$ 10 mil em dinheiro, além de consultoria do Sebrae e mídia na NDTV. O Igor Drude, consultor de inovação do Sebrae, vai comandar as dinâmicas. Rafa, brigadão por mais essa oportunidade. Temos aí a segunda temporada do Sebrae Desafia com altíssimo nível. Nossos participantes vão se deparar com a realidade do empreendedorismo, da gestão aqui, para testar as suas competências em administração. Em cada episódio, também teremos um consultor do Sebrae, que vai trazer informações sobre os diferentes temas das provas, ligados à gestão de negócios. E dar dicas importantes para os empresários e para você aí em casa. Crie em nome da diretoria e de todo o conselho do Sebrae, dá as boas-vindas aos nossos participantes da nova temporada do Sebrae Desafia. Já por si só são vencedores, porque vem de uma seleção de mais de 400 inscritos, o que mostra o sucesso desse projeto em si. A partir de agora, desafiados a mostrarem os seus conhecimentos sobre negócios, vão poder aproveitar tudo aquilo que a gente construiu nessa segunda temporada. A gente espera a sua companhia, a sua torcida desse super desafio. Se você perdeu algum detalhe, basta acessar o QR Code que aparece aí na sua tela e ficar por dentro.